O acidente aqui a princípio foi, segundo os próprios condutores, o Fiat Uno, descendo sentido salido de Minas, perdeu o controle na curva e bateu de frente com o veículo Gol. Ambos tentaram tirar, mas devido a chuva fina e o olho na pista, não conseguiram ocasionar esse acidente. Foram quatro envolvidos, no Fiat Uno dois e no Gol dois, porém somente no Gol o motorista ficou preso a serragem. Como diz anteriormente o soldado da PM, segundo ele colheu informações, o Fiat Uno estava descendo a serra sentido patrocínio e perdeu o controle, vindo de encontro ao Gol que subia a sentido serra. Nós chegamos no local, uma das redes que estavam no Fiat Uno já havia sido conduzida para o hospital e a outra estava dentro do Gol, o motorista estava dentro do veículo Gol, com ferimentos no rosto e queixantes de dores na região do Ferma. Nós imobilizamos o condutor, aplicamos as técnicas de primeiro socorro, retiramos e foi conduzida ao Pro Socorro Municipal.